Esse mambo vai sangrar, né? O quê? Esse mambo vai sangrar, ué, né? O quê que você falou? Esse mambo vai sangrar, ué? Não. Não? E esse mambo aí? Esse o quê? Esse mambo aí. Esse daqui? Não, esse mambo aí. O que é mambo? Ah, você não sabe de tudo. Fala esse mambo aí. O que é mambo? Ele tá me xingando, porra. Ah, não. Esse mambo aí, ué. Opa, pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Beirada, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje, como vocês podem ver aí no título, hoje é dia de fazer. O Balian e o resto dos meus amigos aqui, falarem ou tentarem adivinhar giras angolanas. O vídeo é o seguinte. Eu vou começar a falar algumas giras angolanas, tipo, com eles. Como se eu tivesse a falar com meus amigos lá em Angola. Essa é a intenção do vídeo, complicar a cabeça deles. Isso porque eles estão sempre a me trollar aqui, então resolvi dar o troco. Eu tô gravando vídeo aqui no carro, isso porque eles estão aí embaixo. Eles estavam gravando um vídeo por Facebook. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa o teu like aqui. Se inscreva aqui no canal, ativa a notificação. E deixa aqui a ideia de vídeos pra eu vir gravar ou trollar eles. Nesse vídeo, eu tive ajuda do pessoal lá de Angola que me segue no Facebook. Eu pedi que ele me falasse alguma gira pra falar com os meus amigos aqui no Brasil. Giras aqui, tá aqui. E no V, tava até, rabão. Essas serão as giras que eu vou usar aqui no vídeo. Só pra falar que essas giras aqui vão ser usadas em conversa. Do nada, eu vou soltar alguma gira angolana e eles vão ficar tipo... O quê? O que que é mambo? Que mambo? Que mambo? Então, espero que vocês gostem do vídeo e esse vai ser o vídeo de hoje. Eles estão aqui embaixo. O Lucas tá lá. Vou ir lá. Vou ir lá. Vou ir lá do Lucas agora. Não, eu acho que vou gravar primeiro com o Balear. Ah, e é isso. Ele tá aqui aí no vídeo. Ele tá aqui no vídeo. Poxa, esse mambo vai sangrar, bué. Ihhh. Esse mambo vai sangrar, né? O quê? Esse mambo vai sangrar, bué. O quê que você falou? Esse mambo vai sangrar, bué. Não. Não? Que porra do que você falou? Perguntei se esse mambo vai sangrar, bué. O mãe vai sangrar? É. O que é isso? O mãe vai sangrar? O mambo não vai sangrar. O mano? O mambo. O mambo? É. Vai. Vai sangrar? Vai. Será? Vai, né? Essa é a intenção do mambo realmente sangrar. Se não sangrava, tá mal. Que porra é isso, velho? O que você tá falando, velho? Fala... Fala, mano. Mambo? É. Mambo vai sangrar. Coloca o mambo aí. O que que é mambo? Coloca o mambo aí. Não se faz mais. Coloca o mambo aí, bué. Coloca o mambo aí. Esse negócio de colocar o mambo aí, meu irmão. Isso aí? Se ele não quer colocar o mambo aí. Mambo até sangrar? É. Eu perguntei se mambo vai sangrar. Não sei, não sei. Ah, ele já tá pensando coisa negativa. Ele já... Que porra é esse? Olha o Jorge. É o Lucas? O Lucas? Teve uma época que o Lucas viajou. Aí a gente fez o manequim nele pra ele aparecer. Que porra. Ele não quer fazer o mambo sangrar. Olha lá. Espera aí. Vou te fatigar, bué. Os homens vão viajar. Então vamos preparar as roupas aqui, as molas aqui. Olha só. Tudo preparado. Já. É? Na bala. Ah, então vamos pra sangrar. Só se... Lula chama, só se... Que porra. Será que você não viu a gente brincando de... Porra, cabe arma, velho? Arma é muito da hora, velho. Só que você é muito rabão. É teu rabão? É. Esse rabão aqui? Que rabão? Não, Ui. Você é muito rabão, sei lá. Mostra aí. Ele é muito rabão. Esse é o mambo sangrar, né? Esse aqui é. Esse aqui é. Youtube permite isso? Eu não sei. Ele tá me mostrando. É uma arma de brinquedo, não é uma arma de verdade. Tá me mostrando uma pistola aqui. Espera aí, ui. Espera aí, ui. Calma, ui. Isso vai te fatigar, bué. Você tirou as bolinhas. É sério, vai te fatigar, bué isso. Hã? Isso vai te fatigar, bué. É o que, rapaz? Vai te fatigar, bué. Eu não sei o que é fatigar, bué. Hã? O que é que significa isso? Ah, tu vai te falar. Vocês vão passar um grabo, então? Ah, tá. Vai, ele tá chuchando o Balinha. É, vai passar um grabo, é. Ele gosta de dar um xílio. Tá preparado a pistola. Espera aí. Que? Ele tá me dando tiro aqui. Espera aí, velho. Ele tá me dando tiro aqui, olha só. O Balinha tá gravando vídeo aqui. E, meu, só que vai ser difícil falar todas as gírias daqui, porque, não sei. Tem que ter realmente uma conversa básica. O Lucas tá lá trabalhar e o todo mundo tá trabalhando aqui. Depois que todo mundo tá parado de trabalhar, eu gravo. O Marco tá aí em cima. O Marco, pra quem não sabe, ele é que é o filmmaker. Ele faz a filmagem dos vídeos. Ele tá lá e invadiu o vídeo dele. Espera aí, espera ali. Como é que? 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 Tá tudo fixe, né? Tá tudo fixe, né? Tá gravando que tá uma bagunça, porra. Ah, olha. Não arrumou o quarto, velho. Isso é pra mostrar a realidade das pessoas. Olha só. Olha só. Como é que? Como é que é, fi? Ah, tá tudo fixe, né? O que que você tá fazendo aí? Ah, tá gravando vídeo aí. O que que tá acontecendo aí? O gato, o gato tá tarado. Tá no cio, velho. O gato sou eu, né? O que você tá fazendo aí? Não. Ela! Ele sempre gostava de ficar assim. Tá treinando? Tá treinando? Ah, tô. Agora comecei a meter o shape, você sabe, né? Ah, sim shape. Fui lá na... Fui lá no ginásio. Mas era você? Era você? Era o cara metendo o shape com você? Eu metendo shape? Tu viu o cara metendo o shape dele com você. Não, eu é que meti o shape. Tô gravando uns vídeos de inglês, mano. No Tiktok? No Face. Já começou? Já comecei. Olha só. Todo mundo aqui agora tá gravado no Facebook. Todo mundo tá fazendo um vídeo, fi. Todo mundo tá gravado vídeo no Facebook agora. E esse mambo aí? Esse o quê? Esse mambo aí. Esse daqui? Não, esse mambo aí. O que é mambo? Ah, você não sabe... Fala esse mambo aí. O que é mambo? Ele tá me xingando, pô. Ah, não. Esse mambo aí, ui. O que tá acontecendo aqui, ui? Oi, você não vai falar aqui. Você não sabe o que é mambo, né, ui? Ah, esse mambo aqui? Ah, esse mambo. Esse mambo aqui é bué legal, pô. Fixe. Então o que é? Tira esse mambo aí. Tira esse mambo aí. Ah, esse mambo não, ui. Esse mambo não? Ui. Tira o buba, tira o buba. Tira o buba, tudo é buba. Tá com frio? Tá aqui, mano. Tira o buba. Tá. Assalto? Oh, chá, ui. Vou sair daqui, ui. Você não sabe o que é buba. Tira o buba. Não se faz mais. Tira o buba, ui. Ah, vou ficar com frio? Oh, chá. É muito buba. Sai daqui, sai. Tira o buba. Ele não sabe o que é buba. Então não gravo mais vídeo com ele. O vídeo tá rezultado. É fico pior que ricas aqui. Dificilmente eu falo com giras angolanas. Eles não percebem. Então o vídeo tá perfeito. Aqui tá aí embaixo. O Barianta gravou aí embaixo. Vou ir lá. Vou tentar falar giras angolanas com eles. Meu, aí tem pessoas. Eu não sei porque eu quero me esconder. Porque eles já me viram. Mas vou tentar usar giras angolanas aqui. Isso porque eu dificilmente falo com giras angolanas aqui. Pra eles quando se querem me perceber. Então o vídeo de hoje é falando giras angolanas com eles. É isso. É muito engraçado a reação do Marco. Olha lá, olha lá. Esse aqui. Eles estão gravando vídeo pro Facebook. E eles vão viajar amanhã. A munição tá comigo? Não tá entendendo nada já. Sou Capitão América. Isso não é do amedo de ferro? Vocês utilizam mesmo essa piscina? Cara, eu nunca entrei nela. Você nunca entrou? Sabe por que eu não tinha medo de água? Porque segundo as tuas é agora não tem água. Por isso eu tinha medo. Qual é essa? Xé, monenga, você... Aê ÊÉ? Xé, monenga, vocês então precisam instruitar. Então a gente precisa ir. Esse mapa tem o meu aspecto. Tu vai ocupar o vídeo no Facebook antes de... Essa ai começa a manarizar? Olha só, é o seguinte, eu já trolei, já fiz, devaseado às vezes, vou me esconder para falar e... Eles estão aqui agora na casa. Então é o seguinte, vocês já viram que ele tá de acerto, realmente eles não sabem do que eu tô a falar. Então vou tentar relaxar um pouco, deixar o tempo passar, porque agora são 15 horas, então mais tarde. Eles não pensaram que eu tô a fazer realmente o vídeo em si, de tipo, ah, giras, ou lá, eles estão tentando trollar. Vou deixar pra lá, e depois de um tempo voltar a falar com eles que vem em Angola. Olha esse gato aí, olha esse gato, olha esse gato, olha esse gato. O trajado não tá aí, ele não sabe da pegadinha, não sabe da brincadeira, e eu já tô com os nomes aqui. Vou tentar sentar e ter uma conversa com ele. Tá fazendo o quê? Eu? Eu tô fazendo uma declaração jurada para entrar na Argentina. E essa bíblia aí? Essa bíblia aí? Essa o quê? Bíblia. O que é bíblia? Ah, não vai me falar que você não sabe o que é bíblia. Essa bíblia aí? Pochete? A bíblia, ui. O que é a bíblia, ui? A bíblia, ui. A bíblia. Tô ficando com medo de você, galera. Eu tô falando que ele tá com uma bíblia bem bonita, ele não quer saber, tá falando que tá com medo. Muito obrigado. Ah, já sabes o que é bíblia? Tá ficando com o cabelo por quê? Porque eu sou bonito. Tu tá falando beleira? Esse bíblia depois vai sangrar, ui. Isso que vocês estão fazendo. Esse bíblia que vocês estão fazendo vai sangrar, ui. Não tô entendendo uma palavra que você tá falando. Tu tá falando que o mambo vai sangrar, ui. Ele não tá a acreditar em mim, xé. Ui bem tejo, ui. Você é muito tejo. Muito tejo esse vídeo. Big, 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 big. Tá gravando mais? Tentava se pegando par... Eu vi, ui. Isso é coisa... Eu tava vendo que você tava lá ainda. Ah, você é muito borracho, meu. Eu levei em borracho. Por que borracho? Hã? Borracho. Borracho? Não, não pode parar com isso, ui. Ô, essa viagem vai sangrar, ui, né? Demais, tem que andar no carro. Eu também tava pensando em outros mambo e o Kuru, tá vendo? Eu, porra... E aí? Que, vão? Que bambu? Que bambu, meu. Tô... Que... Que empiou no teu Kuru? Meu, você é muito Betinho. Cadê a legenda, porra? Vai, comenta. Que legenda? Cadê a porra da legenda. Que legenda? Ah, meu, você é muito Betinho. Oxi. Ela é muito Betinho. Agora você vai criar. Olha só, S.U.I. S. Drake. S.U.I. Esse Ui vai dar dengue pra mim, esse Ui. É, o pessoal fala, dengue nunca chega no Brasil. Ô, tá trancado aqui. Minha própria casa, tá trancado. Tá trancado, ó. Eu não sei como funciona na casa. Você sabe é o gato. É a carne do gato. Beleza. O problema é que o baliné é muito Zema. Ah, não. Deixaram a porta aberta. Só que o baliné é muito Zema, meu. Qual o melhor? Maçã verde. Unicórnio de arco-íris. Irmão. Ó, coisa. Ó, coisa. Vimão. E... Frozen Rose. Esse que é muito bom. Esse é muito bom. Esse é bom. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Gostou? Hã? Gostou? É, bem que é bom. É bom, né? Aham. Esse... Quem aí, Matisse? E aí, cara? A gente... Onde que eu ia levar ele, velho? Eu tentei levar ele pra caralho, mas ele não consegue tirar a vista. Hein, R$2.000. É quem? R$2.000. Que é o programa de bagagem policial. Não sei o Uber, nem sei. Fala pra o Uber e comentar no vídeo. Se sabe. Próximo vídeo na Argentina, me fala. Se você é 2.000, a Batista, ele perde o primeiro Uber que ele pegar. Acho que vai retirar o som e botar muita gente em Buluzeta, hein? Um beijo de quê? Buluzeta. Que isso? Tá? Que isso? Estou lá. Buluzeta? É, muita gente em Buluzeta. O que é Buluzeta? Ele tá de forma estranha hoje. É, eu vi o que se eu botar a mamba pra sangrar. Tem uma hora ali, ele não foi ali atrás. Aí ele não sabe, ele não sabe. Ele veio mais engolando que o mamão. Ah, o Leandro falou, eu vi, mas é um nome do que o normal. É mesmo. Ele chegou aqui, vai botar a mamba pra sangrar? Ele falou a mesma coisa pra mim. Botar a mamba pra sangrar? Ô, Morre, você não vai botar a mamba pra sangrar? Que porra é essa, mano? Exato. Ele tá falando isso pra todo mundo. Botar a mamba pra sangrar. O que é mamba? Que manda? Mamba? Mamba negra? Que dito? Ah, é a mamba. É a mamba, não. O mambo pra sangrar. O que é mamba? Hã? O que é que? Fala só a palavra, só a palavra. Ô, Gui. Desce mamba. Mamba. Ah, desce mamba. Ô, Gui. Desce pra você me mamar? Que isso? Ô, Guizão. Desce o meu mambo. Desce o meu mambo. Isso, o Batista vem aqui pra duas vezes. Uma vez você vai receber dinheiro. Olha, olha, olha. E a outra? Ele apareceu do nada. Ele não avisou. Ele só desceu as escadas do nada. Pô, o Batista Miranda tá aqui na porta. Eu falei, o Batista, você chegou, o Batista, não. É surpresa. Tá, manda em casa, beleza. É surpresa. Aí ele chega. Ei, que horas o Gui vai chegar? Que horas o Gui vão chegar? O Batista vai ter que me dizer que você é a vir hoje. Não, eu acho que você conhece visão de onde? Não. Nem eu conheço ele aí na internet. O problema é duro, o cara é tudo pra você querer. O cara veio aqui pra te ver. Não é bom pra gente, não, hein? Pô, cara, e eu te tiro. Vem cá, eu não vim pra ver ninguém. Foda-se o Gui. Eu tava vindo, mano. Não, mano, vem, vem, vem. Se desinscreve no meu canal. Se o meu canal masticou todo de graça. Tem duas fordinhas, tem duas fordinhas atrás. O cara é fã boy da empresa que ele trabalha, né? Ele é fã boy? Ele usa tudo. Tá trabalhando no flow? Ele é fã boyzaço do flow, se liga? Eu não sou. Eu tô falando que eles vão colocar o mambo pra sangrar, eles não querem. O que é mambo pra sangrar, mano? Vamos colocar o mambo pra sangrar ou não, mano? Mas o que é isso? Eu não vou falar que vou e depois eu vou ter que dar o topa pra você. Você vai dar, querendo ou não. Oi. Oi. Pera, embasar sem mim. E lá vem o outro. Vamos embasar sem mim? Não. O que é embasar? Embasar tem... Vem aqui e cê falou só a palavra que eu não entendo hoje. Eu falei a palavra que eu não... Você só falou a palavra que eu não entendo hoje. Mas você tem cara de tejo. Qual é a cara de borracho, sei lá. Que tipo de borracho? Mas enfim, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham... Tem cara de aço. Cara de aço? Tem cara de borracho mesmo. É, ele tem cara de borracho. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem ver mais vídeos assim, É só deixar aqui nos comentários. É isso. Deixa um like, se inscreva no canal. Ative as notificações. Quero mandar um abraço pro Brasil. Pra Angola, pra Moçambique, pra Santo Mepríncipe, pra Portugal. Até amanhã. E falou. Tchau.